Quando Cristo vir buscar a igreja Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém a chorar O filho pega o telefone Do seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem atender nem falar O que está acontecendo Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória O salvo já está na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o salvador Glória O salvo já está na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o salvador Quando Cristo vir buscar a igreja Para um lugar Para um lugar bem distante daqui Para um lugar bem distante daqui O salvo já está na glória E o salvo já está na glória E o salvo já está na glória Foi Cristo que levou Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória 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 O salvo já está na glória Cantando o salvo já está na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o salvador Glória 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 Glória